Em Francisco Beltrão, as declarações estão sendo feitas nas unidades do Poupa Tempo e na sala do Empreendedor, que funciona junto com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviço e Turismo, no Parque de Exposições. Todos os microempreendedores individuais devem apresentar a declaração. O que o MEI precisa declarar? É o rendimento bruto dele do exercício anterior. Então, nós estamos em 2024, ele vai trazer a sua renda bruta. O que ele faturou em 2023, isso vai constar na declaração. E essa declaração também, caso tenha algum banco que ele precise de algum empréstimo, é o comprovante dele do faturamento, vamos falar assim. A declaração anual é gratuita e, segundo dados da sala do empreendedor, em Francisco Beltrão são mais de 7 mil microempreendedores individuais ativos. O prazo final é dia 31 de maio, mas é importante que o empreendedor não deixe para a última hora. E muitos, cai um esquecimento, entende? Ah, faz isso hoje, deixa para amanhã, sabe que é jeitinho brasileiro, quando vê, passa no mês de maio e o empreendedor esquece. E isso vir antes é importante? Ah, sempre é importante. A declaração também pode ser feita pela internet, através do site saladoempreendedor.franciscobeltrão.pr.gov.br. Caso o MEI não faça a declaração, ele pode ser multado e ainda ter restrições. Dá multa e, se não declarar de um ano para o outro, deixa dois anos, ele fica impedido, vai acessar algum banco, algum crédito, alguma coisa, está impedido. Obrigado. 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 Obrigado.